Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo mandando beijos. Desculpa, olha só, fez um barulhinho de vaquinha aqui pra vocês. Enfim, eu queria muito agradecer a vocês pelos 7 mil inscritos. O canal tá crescendo muito rápido, mesmo que já faz um tempinho que eu já tô no YouTube, nesse meio. Mas eu quero muito agradecer a vocês pelos 7 mil inscritos, chegou o canal, gente, muito obrigado mesmo. É uma conquista enorme, já a gente vai estar no 10, se Deus quiser vai crescer mais. E é isso aí, e no mínimo eu tenho que mandar beijo pra todos vocês, eu quero agradecer muito a vocês. Então eu vou mandar um beijo aí pra todo mundo, todo mundo que é inscrito no meu canal, que me assiste, que gosta de mim. Eu também amo muito vocês. E enfim, eu vim mandar aqui beijo pras pessoas que me pediram, tá? A primeira é a Paloma Vitória, um beijão Paloma. A outra é a Nana Silva, um beijo linda. A outra é a Karina Alice, um beijão. Bia Editor, um beijão linda. A Bi Moura, um beijão. A Kawane Kelly, muito obrigada por me acompanhar, por me apoiar sempre. A Camila Cavalcante, não sei se é assim que se fala seu nome, mas eu vou deixar aparecendo aí na telinha. Um beijão pra você. A Raikraft. Nossa gente, que era nome estranho, né gente? Nossa, assim, vocês podiam colaborar um pouco aqui com as pessoas. Eu vou deixar também aparecendo aí o nome. Eu não sei falar esse nome aqui. Beijão. A Carolina. Um beijão, Carolina. A Ana Carolina. Fornavieira. Giovana Vieira. Um beijão, Giovana. Karine Alice. Oi, Karine. Um beijão pra você, fofa. A Vitória Forever. Beijão, Vitória. E a última, a Gabi. Momentel. Beijão, Gabi. Eu agradeço muito a vocês. Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho. E um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. E valeu pelos 7 mil inscritos. E um beijão e até o próximo vídeo.